Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi e bem-vindos a Pit of Babel, ou o Poço de Babel. Esse jogo é um jogo bizarro, onde a gente tem que alimentar umas criaturas, depois fazer elas virarem umas peças de metal e construir uma torre que inevitavelmente irá despencar céu abaixo. E vamos lá, vamos começar esse jogo aqui. Tem uma... um concept art muito interessante, eu quero trazer aqui pra vocês. Nós temos comida e nós temos esses bichinhos fofinhos. Vamos lá, a gente pode dar comida pra eles, ó. Dá comida e ele caga um outro bichinho. É isso! Essa é a ideia do jogo, eu posso vir aqui e falar, toma, come mais um aí, ó. E ele caga outro. E aí eu posso pegar, por exemplo, e nós temos aqui desse lado, olha que maravilha, nós temos todas as partes aqui. Nós podemos pegar esses bichinhos e jogar nessa moedor de carne, que moe a carne e solta uma peça de tetris pra mim. Exato. E eu vou ter que montar aqui uma torre gigantesca pra atingir os céus. E essa é a ideia do jogo. Achei super interessante a ideia do jogo, vamos ver se é bacana, se é bizarro demais. A gente tem mais comida aqui, a gente pode ir soltando. Come, amigo. Come. Isso. Pode ir soltando, deixa eu ver se ele come mais um, ele dá mais uma cagotinha ou não. A gente tem que alimentar só os que a gente não alimentou ainda. Tá bom, então deixa esse pra trás aqui. Tem pra cá um... parece um poço. Será que os caras vão se matar? Eu não sei, mas vamos jogar comida lá pra ele comer. Vamos ver, ele vai comer? Vai. Tá, vamos jogar mais uma aqui, ó. Vou jogar mais um personagem aqui, vamos ver. Vamos ver. Soltou mais um quadrado. Boa, já gostei. Vamos colocar esse aqui aqui e esse aqui aqui. Basicamente é isso, cara. Não é difícil esse jogo. Esse jogo é isso. Mas a gente vai ver o que vai acontecer quando a gente vai chegando no certo nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Eu quero ver qual é a queda do jogo, né? Então, bora lá. Joga mais... Eu vou jogar mais uns aqui, ó. Vou jogar mais uns bichinhos aqui. Já joga aqui, o bicho vai comer mais um, ó lá. Come e já... Solta o barro do mais um. Ok? Ok, as peças estão começando a dar ruim aqui. Vamos tentar encaixar essa aqui aqui. E tem que brincar de Tetris, mano. Olha aí que legal. Você gosta de Tetris? Eu adoro Tetris. Acho muito divertido. Vamos tentar vir aqui, ó. Opa! Ativou o primeiro. Vamos ver? Olha aí. Ó, até usei um novo sistema aqui. Vou ver se eu consigo colocar até a legenda pra vocês aqui, tá? O alcatrão e a areia abaixo de mim eram contrastados apenas pela fumaça pálida que sufocava minha visão. Enquanto eu viajava para o fundo do poço, de areia preta e oleosa, senti uma confusão estranha crescer dentro de mim. E por um momento pensei em fugir. O solo estava muito solto para me permitir a base adequada para sair. A única direção que essa geografia permitia era a descida. Mesmo assim, a inclinação desse poço é muito íngreme para permitir que eu me movesse diretamente para baixo sem cair desamparadamente. Então desci lentamente nessa espiral familiar no sentido horário. Ok, próximo. Por um momento, senti uma nostalgia peculiar por esse caminho que nunca havia percorrido. Senti uma mistura de medo e uma excitação que era estranha aos meus pensamentos momentos atrás. Percebi como cada passo meu era perfeito, como cada passo parecia tão preciso. Parecia mais intencional do que a minha mente cansada deveria ser capaz. Foi aqui que eu notei que havia me tornado paranoico com os meus próprios passos. Trabalhei novamente para acalmar minha mente. Estava perdido nesses pensamentos confusos que notei uma forma emergir da fumaça diante de mim. Era uma forma de uma pessoa mais alta que minha estatura. Essa silhueta na neblina estava se movendo no sentido anti-horário em minha direção. Suas roupas pretas se misturavam quase perfeitamente com a areia. Grupo Gotts. Ok. Não reconheci a língua deles, mas entendi isso como uma saudação. Eu deveria ter sentido um reflexo para fugir naquele momento, mas esse reflexo nunca veio. Agora, apenas alguns metros à minha frente, o homem entrou em foco antes de parar. Seu terno e postura eram os de um homem de negócios, mas com as roupas muito gastas e manchadas. Seu único senso de formalidade vinha como ele se mantinha com tanta confiança. Que bom ver você. Seu sotaque era estrangeiro e quase mais denso do que a fumaça que nos envolvia. A gente se conhece? Eu perguntei. Eu me perguntei em um tom, involuntariamente, estranho. O som da minha própria voz me surpreendendo. Dificilmente, mas eu gostaria. Respondeu ele, ainda radiante. Perdão? Eu respondi, trabalhando para assumir o controle da minha voz. Nós mal nos conhecemos, mas eu gostaria de nos conhecer. A proximidade pode ser uma coisa poderosa. Eu me perguntei o que ele quis dizer com essas palavras. Posso caminhar ao seu lado? Seria muito irônico chegar sozinho. Ele começou a se aproximar de mim antes de terminar a frase. Você pode. Eu falei quase puramente por obrigação. E assim descemos no sentido horário, espiralando abaixo. Ok. Pelo visto, tem uma história e tal para a gente ir seguindo aqui. A gente tem que chegar até esse nível agora. E basicamente a gente vai... Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Rolou nesse meio tempo que eu estava aqui fazendo esquema. Rolou uma multiplicação dos bichinhos? Coitados. Vamos jogar algumas peças aqui. Opa! Tem até o pintiolino aqui. Como é que é o nome desse negócio? O cumpridão, né? No Tetris, que é muito bom. Vamos ver se eu consigo fazer uma parada. Colocar esse desse lado. Colocar um aqui. Vai faltar um pintiolão aqui, hein? A gente precisa de um desse aqui. Vocês podem soltar aqui para mim, ó. As pessoas... Isso. Vai comendo aí as paradas. Vamos jogar um quadrado aqui. Eu preciso subir rápido só. Isso, ó. Vai jogando aqui, ó. Tá ficando bonito, hein? O Tetris e o problema é esse. Você não pode deixar tão bonito que sempre dá problema a isso. Por exemplo, eu tô deixando um esquema aqui. E as peças não ficam encaixadas, tá ligado? Você tem que meio que posicionar elas. Elas têm um peso e tal. O que tem desse lado aqui, hein? Ah, esse aqui é o número 1. É o que eu acabei de ler, é isso? Isso, é o que eu acabei de ler. Beleza. E mudou alguma coisa? Não parece ter mudado nada, né? Vamos continuar jogando aqui os bagulhos aqui. Você pode comer, amigo? Putz, ele não fez cocô. O bicho não fez cocô! Eu não sei se tá alimentando. Vamos jogar mais. Joga mais alguns aqui. Eita, fundiu aqui a parada até. Olha lá, tá vendo? Ele tá ainda solto essa parada. Tem que tentar deixar ele firme. Putz, eu não tô conseguindo fazer um esquema pra deixar a peça certinha. Preciso colocar dois cumpridões aqui. Vamos lá, vou continuar colocando esses bichos aqui. Eu quero que gere uma peça... Aê, boa! Uma peça cumprida aqui pra nós, mano. Aê, maravilha! Continua subindo que eu quero chegar próximo nível já. O problema é que eles se multiplicaram e não rolou a parada que eu tava querendo. Vamos pegar um desse aqui. Coloca o bagulhão aqui, ó. Pronto! Aê! Coloca... Peraí que tem um quadrado, não tem? Coloca um quadrado aqui. E a gente tem que colocar esse... Ah, ele não fica do jeito que eu queria. Vamos colocar ele cumprido assim, ó. A gente vê o que a gente faz depois. Coloca um desse aqui. Preciso achar um daquele... A forma de tetris mais comum, né? Aê, fez cocô. Pronto. Já joga esse aqui no poço. Até que é tranquilo, ó. A gente vai colocando vários aqui. Ó. Coloca aqui. Mano, tá ficando perfeita essa torre. É isso. A gente gira, ó. Coloca desse lado. Gira. E coloca desse lado assim, ó. Ó que beleza que tá ficando isso aqui. Ai! Cuidado! Eu não sabia que isso ia acontecer. Ai! Tem que tomar cuidado. Ai, socorro! Não! As peças! Não! Eu perdi umas peças! Não acredito! Puta, o negócio vai cair, velho. Eu não posso soltar. Ok, calma, 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 calma. Calma que vai dar tudo errado se acontecer isso aqui. Caraca, eu perdi duas peças, velho. Eu não acredito nisso. Beleza. Não mexe mais. Tá bom, assim. Vamos ver. Eles continuam comendo aqui as paradinhas. Deixa eu ver. Tá soltando... Não tá soltando os bichinhos? Vamos sacrificar alguns outros aqui. Ó, a peça aqui que eu tava precisando. Essa aqui, ó. Vai colocar direitinho aqui. Beleza. Meu, essa torre vai cair, maluco. Não vai... Não vai dar bom isso aqui. Mas calma. Tamo quase chegando no próximo nível aqui. Eu queria não derrubar. Podemos não derrubar as coisas? Que tal? Deixa... Deixa essa peça aqui. Quero tentar colocar... Eu queria tentar colocar ela aqui, ó. Opa, dá! Até dá pra fazer isso. Pera aí. Meio que eu tenho que colocar rápido a peça. Não! Quase caiu. Meu Deus! Meu Deus, para! Vai cair tudo! Empurra pra lá. Ok. Deixa essa peça aqui. Meu Deus, tá muito desesperador. Calma. Coloca essa outra peça aqui em cima. E vai dar tudo certo. Pronto. Chegou no próximo nível. Vamos ver. Depois de algum tempo viajando, mais e mais fundo ele falou. Você sabe onde estamos? Eu me esforcei para discernir se isso era uma pergunta ou uma afirmação. Antes que eu pudesse chegar a uma conclusão, ele continuou. Esse terrível poço de alcatrão e fumaça. A sensação de confusão, de admiração. Eu podia senti-lo sorrindo atrás de mim. Você tem alguma ideia de onde ou o que esse lugar era? Passado ou presente? Eu estava confiante de que sabia momentos atrás, mas nesse momento eu não tinha mais certeza. Me esclareça. Ilumine. Ele gargalhou. Eu me virei, pegando um vislumbre de seu sorriso. Bem, eu tenho uma hipótese divertida. Mas antes de compartilhar isso com você, você se lembra por que veio aqui? Um medo estranho tomou conta de mim enquanto ele falava essas palavras. Lembrei-me da perda. Lembrei-me de algo pequeno que não podia mais carregar. Eu acreditava ter perdido um filho. Eu podia sentir o peso dele em meus braços, mas os detalhes permaneciam amorfos. Esses pensamentos eram dolorosos. Eu realmente esqueci o nome, o rosto do meu próprio filho? Mais uma vez, lembrei-me do peso dele em meus braços. Lembrei-me de amamentá-lo e nutri-los. Lembrei-me da vergonha. Não, eu não consigo me lembrar de nada. Eu disse, as emoções sufocadas pela minha voz, revelando minha pobre mentira. Caraca, maluco. Que loucura. Tá meio bizarra a história, né? Tem uma história meio louca aqui por trás. Que coisa mais infeliz de se perder. Bem, eu acredito que nos encontramos no local de um milagre. Um milagre bíblico, por sinal. Ele respondeu tão rápido e com tanta facilidade. E não estou falando de metáfora ou enigma. Estou bem literal. Eu escolho acreditar que esse é o local do Zegurat de Babel. Bem, a torre de Babel agora está terrivelmente decomposta. Mal absorvi sua hipótese. Minha mente ainda lutando para discernir meus próprios pensamentos. Eu sei que você não acredita em mim. Eu não respondi a esse silêncio. Entre nós durou o que parece uma pequena eternidade. Ok? Eu não acredito nele. Tá bom, vamos ver. Aonde a gente vai? Caraca, a gente continua aqui. A gente já pegou o número 1, 2. Quanto tem? 3, 4 e 5, 6. São 6 desses, tá bom. Vamos continuar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir subir tudo isso, cara. Tá da hora, né? Olhando aqui, mas... Como é que tá as paradas aqui? Eita, o que é isso? Você pode comer um desse aqui? Tem uma comida nova aqui. Que isso? Meu Deus! Ok, surgiu um outro bagulho de alimentação, é isso? Tá, podemos fazer algum esquema aqui? Ô, campeão, come aí. Solta um cagotinho. Não, não quer soltar o cagotinho? Solta aí um cagotinho, meu amigo. Não. E você, hein? Caraca, eu não sei qual que eu devo alimentar, tá ligado? Esse é o ponto. Acorda aí. Tá vendo? Os bichos não comem direito. Só solta aí as paradas. Ó, cagou mais um. Boa. Preciso de mais peças. Bom, a ideia é que eu tenho que ficar colocando mais peças aqui. Eu tenho que tomar cuidado que as peças... Pra não bater na torre, tá ligado? E a gente acabou perdendo isso aqui de alguma forma. Tô tentando colocar essa pedra mais pra lá, mas parece que eu tô ferrando toda a estrutura da parada quando eu faço isso. Ok, pelo menos eu consigo colocar bem aqui. Eu tô quase chegando no nível 3 agora. Mas eu consigo colocar essa peça bem aqui pra travar tudo, a estrutura. Boa. Tá meio aberta, que tem dois cumpridões. Eu tenho que pensar também nisso. Não é só ir colocando, tá ligado, as peças. Elas têm que estar uma conectada na outra pra não se tornarem frágeis. Tipo assim, ó. Eu prender essa peça aqui, ó, tá ligado? Deixar ela presa desse jeito. Cara, eu não posso ficar mexendo isso aqui. Vai dar muito ruim isso aqui. Tipo agora, tá ligado? Não posso fazer isso, mano. Não! 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 Ah, que ódio, velho! Por quê? Não! Caiu tudo. Pelo menos caiu desse lado. Caceta, velho. Vai, puxa. Isso. Calma, cuidado pra não quebrar tudo. Ô, meu Deus, tava indo tão bem. Ok, vamos não mexer em nada agora. Só coloca as peças, velho. Tá tudo bem. Ela é dura. É tipo, é pesada essas pedras. Elas vão ficar aqui, ó. Ó, que beleza. Tá bonito! Olha como tá bonita essa parada. E as comidas tão tudo caindo aqui. Eu tenho que acordar esses bichos que eles não tão comendo. Pode comer essa peça aqui? Olha lá, fez outro cocôzinho. Boa. Tem que pegar os que tão dormindo, eu acho. Aí ele solta um cocôzito. Vai, vem cá, ó. Põe aqui. Mano, que jogo bizarro, velho. A gente tá meio que pegando uns bichos esquisitos pra meio que transformar eles num... Sei lá. Joga eles num moedor de carne e transforma nessa pedra. É muito bizarro isso. Pronto, tamo quase chegando no nível 3 ali. Vambora. Tamo quase... Tamo quase lá. Cheguei? Ainda não. Falta uma peça. Vamos lá. Joga esse aqui. Cara, eu vou colocar esse aqui só aqui, só pra ativar esse aqui. Vamos ver. Vai. Isso. Número 3. Vamos lá. A exaustão em meus membros tornou-se esmagadora. Uma voz estranha dentro de mim sentiu que eu queria que a ruína existisse a partir da própria fumaça. Eis um fragmento de Babel. O homem sussurrou para si mesmo, ainda atrás de mim. Nos aproximamos desse remanescente de uma vasta estrutura. Sua arquitetura que permaneceu intacta era desconcertamente industrial. A pedra enegrecida que o compunha parecia ter sido cortada em ângulos estranhos com uma precisão maior do que qualquer cultura antiga. A pedra espiralada se encaixava mais como um quebra-cabeça ou abstração de arte do que qualquer estrutura prática. Mesmo nesse remanescente monolítico, parecia implorar desesperadamente para entrar em colapso. No entanto, sua falta de intemperismo, dando a impressão de que havia sido colocada recentemente aqui, embora eu soubesse que isso não era verdade. Descansamos sobre uma saliência dessa estrutura, recuperando lentamente nossas forças. Juntos, aninhado aqui, olhamos a fumaça infinita abaixo, ambos observando cuidadosamente nada dentro da neblina. Olha aí, ó. O cara falou, você acredita em mim agora? Não perdi tempo discernindo sua intenção. Isso é uma pergunta? Eu me perguntei. Um momento de silêncio se passou entre nós. Você quer saber por que eu vim aqui para essa torre em Ruínas? Antes que eu pudesse responder, ele se levantou e falou novamente. Ok, o jogo tá ficando meio bizarro, mas peraí. Estamos aqui no local de maior cooperação. Uma cooperação tão grande que o divino a derrubou por desprezo. Ah, ele tá falando da Torre de Babel, né? Agora foi a bondade dos homens, a riqueza dos reis, que permitiu a construção dessa torre? Não. Era algo muito mais bonito do que isso. A capacidade de expressar ideias para os outros, como elas existem dentro da sua cabeça. Linguagem. A verdadeira linguagem. A linguagem perfeita. Nossa incapacidade de comunicar é o que nos mantém separados. Isso impede que nossas memórias sejam realmente compartilhadas. Uau, é, a Torre de Babel ninguém conseguia falar a mesma língua, né? Tinha uma parada assim, eu não lembro direito qual é a história da Torre de Babel. Somos uma consciência de células, a que é negado uma comunidade que nossos componentes possuem. Com comunicação perfeita, não há barreira entre você e eu. Não há mal entendidos, não há necessidade de mentiras ou confusão. Não existe um eu. De que outra forma essa pedra poderia se emaranhar de maneira tão elegante e orgânica, mas permanecer tão robusta? O trabalho de incontáveis organismos brilhantes? Esse foi o trabalho de um organismo perdido. O organismo feito à imagem de nossos deuses. A humanidade. Nos negaram a estrutura, a forma. Mas aqui, entre essas ruínas, vamos nos entender novamente. Na verdade, já estamos. Ele se virou para mim, concluindo seu monólogo e seu olhar fixo no meu. Ouça com atenção. Até nossos sotaques desapareceram. Você acha que eu minto? Disse ele, cheio de paixão desvanecida. Uau. Ok. O jogo tem uma... Sei lá, tem uma história meio... Meio louca, né? Para esse tipo de coisa que a gente está alimentando... Eita, nós! Tem uns bichos maiores aqui, gente. Espera aí. Come esse treco aqui. Ok. Espera aí. E se ele come esse? Meu Deus, um come o outro. Oh, droga. A gente tem que... Tostar esse cara? Eu não sei. Joga essas paradas aqui dentro. O que vai rolar? Não rolou nada. Não rolou nada. Joga essas paradas. Eles estão comendo os bichinhos ali. Oh, freck. Ok. O que está acontecendo? Está ficando meio... Está acontecendo alguma coisa. Vem aqui. Joga esse grandão ali. Está aumentando essa bolota aqui. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Oh, campeão. Você pode comer isso aqui? Eu tenho que ficar agora cuidando para essa jossa não dar errado? Eu tenho que ficar limpando eles assim? Puta, aí vai complicar a minha vida, né? Eu tenho que cultivar um monte desses vermelhinhos aqui. Já vamos deixando a comida aqui. Quando ele faz, você já joga ela para frente e já põe outra comida aqui. Toma cuidado com esses bichos aqui. Eu não sei o que está acontecendo agora. Agora eu estou curioso para saber onde é que isso vai terminar, está ligado? Pelo visto, eu tenho que ficar jogando esses bichos aqui. Senão vai dar errado. Joga alguns aqui. Deixa eu ver. Esse aqui ele pode comer de novo? Não soltou bichinho, filho da mãe. Está soltando umas peças, né? A gente tem que começar a fazer isso aqui rápido, então. Eu tenho que ficar voltando aqui para checar se esses bichos estão dando problema, tá ligado? Você está vindo aqueles bichinhos pelo alcatrão preto ali. Vamos fazer mais umas peças aqui. Os bichos estão indo embora, velho. Ai, meu Deus. Vai bater na torre. Shhh. Para. Vai bater na torre. Não deveria acontecer isso. Eita, nós. O que está acontecendo? Olha lá. O bichão está comendo minhas... Ô, filho da mãe. Vai para lá. Mói o bicho. Caraca, eu tenho que ficar esperto que isso aqui fica comendo as minhas comidas, velho. A comida não. Fica comendo meus bichos, né? Vai, come isso aqui. Isso, solta tudo aí. Preciso de mais peças. Preciso de mais peças compridas, velho. Só vem essa aqui, velho. Só tem essa peça, velho. Eu não aguento mais essa mesma peça. Vai ficar uns buracos na torre. Estou nem aí. Vai ficar uns buraquinhos. Pronto. Estou encaixando, nossa, de uma forma muito bizarra. Ok, eu não sei o que aconteceu. Pelo visto, passou de nível. Eu não sei. Ok, vamos lá. Não, eu... Bem, então você deseja saber a verdade. Ele me cortou bruscamente. É uma história trágica. Perdi algo muito importante para mim. Sua inflexão mudou claramente, fingindo emoção. Perdi meu bebê, meu garotinho. Pare com isso, eu disse friamente. Ele recusou. Eu nem consigo me lembrar de seu rosto ou de seu nome, mas posso me lembrar dele chupando meu peito. Meu Deus do céu. Cale-se, eu gritei. Agora, de pé enfurecido. Agarrei seu peito e empurrei para trás, fazendo-o cair para fora do nosso local de descanso temporário. Assim que ele se recuperou, ele subiu a colina em minha direção. Acertei-o na cabeça com toda a força que pude reunir antes que ele me agarrasse, me pressionando e me mantendo imóvel. Incapaz de lutar para se livrar dele, ele falou comigo por entre os dentes. Tanta emoção, mas você não consegue nem observar sua própria anatomia. Deixe-me lembrá-lo. Quando ele me soltou de suas garras, ele rasgou minha camisa folgada por cima da minha cabeça antes de ecoar e se afastar do meu corpo agitado. Olha, você nunca poderia ter amamentado qualquer criança, muito menos a sua própria. Você é um homem profundamente confuso pelas memórias que vieram à sua cabeça. Embora eu estivesse fervendo por um momento ali para baixo e fiquei chocado ao ver o meu próprio corpo não se alinhar nem um pouco com o que eu me lembrava. Essa criança nunca foi sua. Essa memória que está segurando tão perto, tão claramente, é desse lugar de alguma mulher sob essas areias. Mano, que loucura é essa que está acontecendo, gente? Caraca, maluco. Que maluquice é essa? Não estou entendendo, mas eu estou cheio de bicho aqui que eu preciso matar, pelo visto. Esses bichos ficam comendo as minhas criaturinhas. Vamos jogar mais uma bagulha desse aqui, não? Vou plantar mais uma. Mais uma dessa aqui, perfeito. Coloca ela a comer esse aqui. Eu preciso procriar mais esses bichos aqui. Eu preciso ficar defendendo desses bichos gigantes, tá bom? Ok, é o que dá pra fazer pra hoje. Ok, vamos continuar pondo peça aqui. Eu cheguei no próximo nível? Eu não entendi. Eu cheguei no nível 4, eu cliquei sem querer, eu acho. Tá bom. Mano, tem uns bagulho voando aqui de sangue, sei lá que... Que isso? Eu tenho que chegar até o nível 5, vambora. Mano, essa torre vai cair, velho. Caraca, está extremamente difícil montar essa torre agora, gente. Serião. Tô com bastante bichinho aqui, mas eu tenho muita peça zoada, né? Eu preciso de uma peça melhor. Essas cumpridonas, elas são muito instáveis agora, que a gente tá subindo muito aqui, sabe? Posso até colocar elas aqui, mas tá vendo que elas não têm um suporte bom? Aí eu preciso colocar um L ali, mas não vem o L. Vou colocar mais peça aqui. Vamos soltar as comidinhas pra eles aqui. Vem algum L? Não vem L, mano. É impressionante. Vai, me traz... Aí veio um L, pelo menos. O L certo ainda tem que vir. Do lado certo. Eu tenho que pegar um L do outro lado, mas nem vem o L do outro lado. Tem uns caras que fazem uns jogos, velho. Tipo esse aqui é muito... O cara é muito maluco, velho, que fez isso aqui. Serião. Não, 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 não. Fica aí. Põe esse quadrado aqui direito. O outro vai... Não chega pra lá. Tem que pôr um L aqui. Tem que pôr um comprido aqui pra continuar subindo. Mas não tem, mano. Vou tentar colocar ele assim, talvez. Mas ele não fica bom, tá vendo? Fica meio zoado. Ah, de novo. Estão comendo meus bichos. Para de comer meus bichos, velho. Vai pra cá. Pronto. Essa torre tá balançando, gente. Não tá firme isso aqui. Essa chuva tá me empurrando, velho. Cada vez mais... Vai cair a torre. Aí ferrou, mano. Porque aí eu não vou conseguir nunca mais fazer isso aqui funcionar. Eu vou subir uma torre menor, velho. Não dá. Não consigo mais. Tá muito instável, mano. Ai, meu Deus. O negócio tá empurrando tudo aqui, gente. Eu tenho que tirar essas peças desse lado. Porque as pedras estão todas sendo empurradas. Quase derrubou a torre. Caraca, mano. Olha isso aqui. Saiu do alinhamento. Tá balançando. Ai, meu Deus. Caiu coisa? Não, não caiu. Não vem a pedra que eu quero, cara. Que zoado isso. E tem o... Ah, mano. Para de comer meus bichos aqui, velho. Sério. Para de comer meus bichos. Tá louco. Ó, vamos colocar aqui. Eu cheguei até o próximo. Vamos ver. Qual a continuação dessa história bizarra. Lembrei-me de deixar aquele lugar umas centenas de vezes. Lembrei-me de mil passos de pés diferentes. A espiral descadente havia se apertado. A fumaça tornou-se tão pesada e viscosa. Às vezes que eu senti que poderia nadar através dela se fosse concedida a anatomia apropriada. O homem andava na minha frente agora. Ele andou por algum tempo. Tínhamos falado pouco enquanto desciamos. Nossa comunicação havia se tornado abstrata. Muitas vezes não... Ficando claro quem era o falante em um determinado momento. Mesmo em alguns momentos não havia falante, apenas linguagem. Você está com medo. Debaixo dessa terra eu vou sonhar? Será que eu vou saber como isso termina? A amnésia é a pequena morte. O que é a memória se não a medida da vida? Compartilhar memórias não é prolongar a própria vida? Existem talvez formas recursivas e fractais que emergem da vida, que só podem ser examinadas quando se observam muitas vidas? Mano, eu não estou entendendo. Bulhufas. Eu espero que vocês estejam, porque eu estou completamente perdido. Essas formas abrigam a maior verdade. Divindade ou ausência dela? Se a mente é a imagem de Deus, que imagem tomamos agora? A mente entrava e saía de um mar de sons. Cada um parecendo com uma voz na forma, mas só sendo compreensível em grandes quantidades. Como grãos na areia, individualmente éramos sólidos e únicos. Mas, como estrutura, assumimos propriedades que só poderiam ser aproximadas como fluido. Enquanto fazíamos nossa descida final, essa maré de mentes era o que nos controlava. Meu Deus do céu. Tá bom. Beleza, a gente está no penúltimo. Agora vai faltar o último nível. Cara, eu estou com essa estrutura aqui, que se der qualquer pepino nessa estrutura, essa parada toda vai cair e o vídeo vai acabar, porque eu não vou aguentar. Eu preciso chegar até aqui. Não é tão difícil. Talvez eu coloque um monte de quadrados, sei lá. Eu estou com um monte de parada que eu posso colocar assim, ó. Sei lá, eu posso colocar um negócio assim e tentar chegar rápido até os seis ali em cima. Eu acho que essa vai ser o nosso esquema. E, mano, quebrou! Quebrou tudo! O que aconteceu aqui? Caraca, o forno quebrou, velho. Espera aí, vamos ver se eu consigo colocar um de pé e um assim, ó. Eu acho que eu consigo. E ir fazendo desse jeito. Caraca, eu acho que eu tenho que usar o que eu tenho aqui. Está balançando, gente. Está balançando. Se eu tirar a lateral, tem alguma peça que eu posso tirar daqui da lateral? Nossa, nenhuma dessa. Cara, que medo. Espera aí, espera aí, espera aí. A gente tem que pensar. Pelo visto, acabaram as peças. A gente tem isso aqui. Eu consigo colocar isso aqui? Não. Espera. Coloca aqui. Boa, deu uma segurada. Ó, tem essa aqui, ó. Vamos ver se eu consigo chegar até aqui. Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Vai, vai, vai. Ativa. Boa, ativou. Estava quase caindo, vocês viram? Vamos lá. Última passagem aqui dessa história maluca da Torre de Babel com morte. Sei lá, não estou entendendo mais nada aqui. Vamos lá. Por fim, eles estavam diante de mim, mas não lembro deles entrando em minha visão. O fundo do poço, um lugar agitado de areia, preta, sempre submergindo em uma espiral familiar. Eu me sentia décadas mais velha e, de certa forma, talvez fosse. Era estranho pisar em um terreno que não tinha uma inclinação tão implacável. O homem passou por mim, movendo-se até os joelhos na areia rodopiante. Ele começou a tirar a roupa ansiosamente. Uma vez liberada, a roupa rodou ao redor do poço, antes de ser sugada, sem esforço, abaixo da superfície. Eu havia me sentado em um dos poucos objetos de entulho, as pernas mergulhadas em um manto quente e oleoso. Eu podia sentir mil rostos, daqueles que já estavam sob a superfície. Eles pareciam focados em mim, ou talvez esse fosse o último resquício do meu indivíduo exigindo que eu fosse especial. Caraca, ele tá narrando uma morte. É como se fosse a morte, isso, pelo visto. Havia uma estranha claridade nesse local, como um ar no olho da tempestade. Não reconheci minhas próprias memórias aqui, mas reconheci aquelas que não eram. Você hesita. O homem falou desejadamente, usando suas cordas vocais desanimadas. Senti minha garganta se abrir quando escolhi responder. Talvez um dia eu deseje ficar sozinha novamente. Você permaneceria menor, mesmo que você fugisse. Você seria apenas um feixe de memórias conflitantes, sem saber sua idade, seus desejos ou necessidades. Nós somos a imagem de D-Deus. Eu cortei o homem que submergiu da cintura pra baixo, profundamente na areia. Eu não quero me tornar Deus ou divino, ou mais próximo da sua imagem. Talvez eu esteja contente em ser apenas um homem. Quando sua parte superior do tórax submergiu, ele se virou para mim, seus músculos faciais mantendo a compostura através de grande esforço. Gritei através da fumaça. Então o que você quer? Por que vir aqui? Por que se juntar a essas pessoas? Por que se tornar apenas uma célula do organismo? Seu sorriso de dor final foi comunicado apenas através de seus olhos, antes de deslizar sob a superfície. No silêncio ensurdecedor que se seguiu, ele falou sem palavras. Eu não quero ser Deus. Eu só quero ser um pouco melhor do que isso. Uau. Ok. É isso? Ok. Ok, chegamos até o final. Pô, eu queria derrubar a torre. Ah, a torre ainda tá aqui atrás. Peraí, eu consigo pegar as peças? A torre subiu aqui. Cara, que história maluca, velho. O Poço de Babel. É isso. Ok, os créditos subiram na minha torre. Interessante. Eu posso destruir a torre agora? Vamos ver, isso aqui vai cair? Uma peça que eu tirar? Não. Tira outra. Vai cair. Meu Deus. Vai começar a cair. Caraca, uma torre massiva, mano. Nossa Senhora. Deixa eu ver. Os bichões ainda tão aqui, né? Tão se alimentando. Meu Deus, a torre tá caindo. Ok. Mano, esse jogo foi insano demais pra mim. Insano. Mas é legal. Bacana. É uma dessas experiências do it.io que a gente sempre acaba achando por aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O que é isso aqui? Ah, eu podia ter desligado o crédito pra poder ver. Bom, agora já foi. Eu não vou montar isso aqui de novo pra você poder ver. Tá bom? A torre caiu. Pensa assim. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tá bom? Um vídeo bem maluco, diferente aqui. Tá um jogo completamente insano. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve e tudo mais. Comenta alguma coisa aqui embaixo. O que você entendeu da história. Tá bom? E como sempre, nós vemos num próximo vídeo. Tchau! Tchau!